E aí, a gente tá fazendo umas sininhas engraçadas pra colocar no vídeo, e aí agora eu tô tipo, eu vou pra academia. Só que na verdade eu tô assim, essa é a realidade, tá vendo? Bom dia, amores! Bom dia! Olha a mulherada que linda! Não, é esse tipo que as pessoas vão lá e printam pra poder botar na internet. Aí eu falo, filha, eu saio bonita, ninguém quer saber de mim. Aí eu saio fake, tem um número de print meu na internet. Bom dia! Gente, ó, mais um dia de gravação aqui, de Bia Todo Dia, especial fim de ano. Chegamos aqui na Bel, e o dia de hoje vai ser muito lotado de gravação, a gente tá aproveitando a minha equipe linda de São Paulo, que vem aqui. Ah, Bel, que linda! Não, tudo bem, Bel. Tô aproveitando a minha equipe linda com a Ju e a Isa que vieram pra cá, pro Rio me ajudar. E hoje a gente tá lá, nono dia de Bia Todo Dia. A deusa quer aparecer, tô sentindo, tô sentindo aqui. E hoje é um dia muito especial, que é o dia de uma transformação. É, eu tinha comentado com vocês que eu ia transformar uma leitora em ruivinha. Fui a Bel, a gente conversando e tal, a Bel falou assim, Bia, eu quero que essa ruivinha tenha um cabelo virgem que fosse muito minha leitora. Quando a Isa, namorada do Caju, que é de outros vídeos, chegou aqui, ela falou que o sonho dela era ficar ruiva. E a Isa é muito minha leitora, ela assiste tudo, meu, pra ela, tadinha, ela vem falar pra mim que é um sonho ela ficar aqui. Aí eu falei, mas agora eu tenho que ir atrás dessa leitora, porque ela precisa ter o cabelo virgem, ela precisa muito querer ser ruiva e precisa da minha leitora. Quando eu falei isso tudo, eu olhei pra Isa, porque ela tinha todas as características e ela ia contar com a gente. Aí eu pensei, eu falei, por que não a Isa? Se fosse colocar uma leitora no lugar da Isa, eu jamais ia deixar de fazer com ela, já que eu tinha esse direito de escolher. Resumidamente, hoje a minha leitora que vai ficar ruiva é a Isa. E ela vai ser a primeira de muitas, gente. A gente quer fazer muito essa ideia com mais gostosas, com mais ruivinhas. E hoje vai ser o primeiro, então a gente vai ter essa gravação. E daí, além disso, eu vou gravar também um vídeo de TPM, 5 dicas pra quem tá na TPM. Vou gravar também um vídeo com a Andresa, um vídeo com a minha irmã e dois vídeos de beleza mesmo pro canal. Então o nosso dia vai ser muito corrido e aí eu vou mostrar pra vocês os bastidores, né? Eu fico em frente da câmera falando, 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 mas o que acontece entre lá e cá e por trás dessas câmeras todas, vocês não veem, né? Então hoje eu decidi gravar pra vocês esse vlog e aproveito também que é mais um vídeo, né? pra nós subir a todo dia. Então, vem comigo! Tô aqui com a Pamela, vamos aqui no salão da Bel e ela é uma gostosa e que ela também vai ficar ruivinha, né, Pam? Ela veio, mas ela é cliente da Bel mesmo, ela veio hoje pintar o cabelo. Meu cabelo dela é assim, pretinho, gente, ó, e é dela. Ela não pinta o cabelo. Como é que tem coragem nesse pretinho lindo? Não tenho, não tenho, eu não sei, eu não sei o que me deu. E aí, o que você tá sentindo? Eu tô muito nervosa porque assim, meu cabelo é muito escuro. Nunca pintei pra nenhuma, nem com outra tinta. Enfim, mas tô aqui e vai. Na vida você tem que arriscar, né? Pra fazer coisas novas. Que linda, Marga! Oi! Olha essas duas aqui, gente! Que soube, gente! Olha, eu tô passando mal aqui no tremendo! Claro, gente, ativeu, né? Ativeu, tem que tá assim! Isabela, o meu é Mariana. Gente, olha que linda o esmalte de Isabela, olha essa! Maravilhoso! É muito linda mesmo, gente! Pessoalmente é maravilhoso! Isa tá ficando ruivinha! Gente, olha o cabelinho dela, já tá começando. Ai, gente, olha como ficou subiu o sujo dela! A pessoa fica com medo do titio! A gente tá com vergonha! Não é vergonhado! Caju tá todo mundo! Eu olho pra ela e dei lá, rindo tão, né? É que você achou, Caju? Eu tô te formação dela. Qual o tipo você falou? Tô com vergonha! Hora do café! Pra dar uma animada nas gravações. Deixa eu apertar... E esperar acontecer. Gente! Gente, agora a gente tá gravando um monte de vídeos. E aí a gente tá fazendo umas sininhas engraçadas pra colocar no vídeo. E aí agora eu tô tipo... Eu vou pra academia. Só que na verdade eu tô assim. Essa é a realidade, tá vendo? Pra fingir que eu tô na academia. Só vou filmar esse lado. Então eu prendi uma toalhinha na minha cabeça. E assim vai, gente. A gente tá gravando um monte de vídeos aqui. É por isso que às vezes eu esqueço o celular. Porque é pouco tempo pra muito vídeo. Então eu acabo esquecendo. Mas a gente ficou aqui a tarde inteira gravando vídeo. Ah, também fui na caixa postal. Tô linda. Também fui na caixa postal, gente. Hoje eu vou gravar um vídeo, inclusive, da minha caixa postal. Cadê minha caixa postal? Não, eu não mostro a Isa. Que aí você tem vergonha. Olha, gente, a caixa postal ali. As coisinhas. Eu vou gravar também. E é isso aí. Tinha corridaço. Depois eu volto. Bom dia, amores. Bom dia pra você que dormiu no cantinho. Não acredito, gente. A gente terminou tudo muito tarde ontem aqui. A gente acabou ficando por aqui mesmo. Porque senão vai ficar muito tarde pra voltar pra casa e tal. Olha isso hoje. A gente optou por ficar por aqui. E agora são sete e pouca da manhã. Oito, não sei. A gente já tem que sair de novo. E olha meu olho, gente. Tanta maquiagem. Ó, tá vendo? Eu não consigo mais gravar tutorial nem nada de pertinho. Porque ele tá muito inchado. Mas enfim, o dia hoje vai ser muito legal, muito produtivo. De manhã a gente vai gravar um vídeo. Lembra da ideia de visitar a casa da leitora? Então eu vou hoje com a galera. Vamos ver como vai ser. Prontinho, amor. Já cheguei em casa. Ufa! Já cheguei. Já arrumei. Já tomei meu banhozinho. Minha produção linda já chegou. E agora a gente vai gravar mais um vídeo muito especial. Que aquele vídeo que eu falei pra vocês que eu ia visitar leitoras com presentinho. Já que é natal. E eu ia ser tipo uma mamã não. Então, a história sobre a gostosa que eu vou visitar agora, eu não vou contar agora pra vocês. Porque senão vai perder a graça, né? E agora a gente vai lá e eu vou gravar uns bastidores pra vocês. Tá bom? Vem com a gente. Na casa dos sogros dela, né? Então... E eu achei aqui uma cachorrinha muito boniquinha. Um presente de mamãe noel. Os bilhetinhos como vocês viram. Tô esperando ela chegar. Ai meu Deus. Já sei de novo, né? Não. Gente, que hora? Como é que a gente vai saber a hora da gente ligar a favelinha, amiga? Ai, não sei. Agora a gente já volta. Meu Deus. Você acertou um presente pra mãe dele pra agradecer pra paciente. Gente, deu tudo certo com a leitora. Ai, foi tão lindo. Agora a gente tá aqui na Bell. A gente vai gravar um outro vídeo. Que é o vídeo de receitinhas pro Natal. E aí agora a gente vai almoçar. E na volta a gente vai gravar o vídeo. Enquanto isso eu tava fazendo capinha. Do vídeo novo. Da oi galera. Todo mundo morrendo, todo mundo morrendo. Quando a gente começar a gravar o vídeo, eu mostro mais pra vocês. Correria. Beijo. Gente, estamos aqui esperando a nossa comidinha. Doi, amigo. E aí agora a gente tá pedindo a nossa comidinha. A gente vai pedir um churrasco. Mas eu ainda tô firme na minha dietinha, tá? Pedi arroz integral, que eu não poderia, mas eu pedi. Que eu quero assistência. Eu pedi salada e pedi um... E pedi um espetinho. E aí agora eu tenho que esperar sair. E eu tenho que ir correndo lá com a minha mãe gravar. Tem um monte de coisa ainda pra fazer. Eu tô aqui esperando a sua comida há 3 horas. Olha isso aqui. Sim. A gente pediu. Só que enquanto a gente esperava a última. Mamita de você. Ah, não. Quer saber? A gente vai comer aqui mesmo. Muito amiga. Tá gostoso? Olha o meu. Arroz integral. Saladinha. O meu fuma de chá. Viu meu biquinho da Francisca, joias? Bicho. Eu tô vendo meu codãozinho da Francisca, joias? Tá linda. Eu tô chique. Montada. Olha esses esmaltes da minha bebezinha, da minha filhotinha. Lore! Essa que é a Lore do José. Gente, ó, gravando vídeo de receitinha de Natal. Não, não é receitinha não. Receitinha. É receitinha. Como é que é a Caju? Fala Caju, fala. Como é que é? Fala Caju. Fala como você fala. Receitinha. Olha como é que tá engordante. Eu falei pra vocês que ia ser engordante. Olha só. Chocolate, morangos e isopor. Isso aí ela vai comer que ela tá de dieta. Luz. Câmera. Ação. Gente, olha a minha caixa derrotada. Nossa, que cara horrorosa. A gente foi lá no shopping, né, Isa? Olha a barriguinha dela. Olha a barriguinha dela. Ai, ela vai sair daqui quase uma... Fui eu? Eu, como você ia passando vergonha, derrubando tudo. Ó, depois que a gente gravou o vídeo, a gente foi no shopping. Levar a Isa e Caju pra pegar o meu computador. Porque Cajuzinho tá editando vídeo de hoje ainda, tadinho. Dá pena, gente. Cajuzinho trabalha tanto, 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 tanto. Aí eu tô jantando. Eeee, deu desse outro creme de espinafre. Não te focou por aqui porque a internet dela é muito maravilhosa e tá uma reuniãozinha aqui ó. Dá oi, Mami. Dá oi, Cajuzinho. Dá oi, Cajuzinho. Dá oi, Fredo. Acabei de jantar, a galera pediu uma pizza. E aí a Bel me ajudou, me deu um ovinho creme de espinafre que eu tô de dieta. Mas quando eu dei a pizza eu acho que eu comei um pedafinho porque, como diz a Isa. Eu como é que é Isa? Eu sentei e fiz o que? Cagou e sentou em cima Hoje a gente gravou uma receitinha Eu comi fuma de docinho Tinha muito tempo que eu não comia doce Amiga Nutriza, esquece a parte Ignora, ignora, ignora Espera o Cajuzinho terminar o vídeo pra liberar pra vocês Tá, é isso Depois eu volto E agora são 2 horas da manhã Acabamos de deixar o nosso casal nota 10 aqui O Caju e a Isa No hotel que eles estão aqui E agora a gente vai pra casa, né mames? É tentar, né? É planta de fogo Ai, tem que colocar o cinto Ai, gente, olha como é que é bonitinho Eles ficaram no hotel Ivis, aqui do Nova América Nossa, eu achei demais, demais, demais Mas agora a gente vai pra casa E aí eu vou dar só uma cochiladinha Porque 4 da manhã eu vou ter que Sair pra vir buscar eles Porque 4 e meia tem que tá aqui Pra eles irem pro aeroporto Porque o voo deles é 6 horas da manhã Então, vamos que vamos Aqui no meu prédio tá com o efeito de Natal E agora são 4 da manhã e eu nem dormi Não dormi porque fiquei com medo de não acordar E aí agora E agora que o porteiro tá dormindo E a porta tá fechada Vou ter que acordar aí, peraí Pronto, gente Deixamos o Caju e a Isa lá no aeroporto Ei, missão cumprida E olha o meu olheiro, gente Agora o que eu vou fazer Eu vou dormir até Agora é sábado Pra mim ainda é sexta, né? Quando eu dormi E eu encontrei o Baby Que tinha uma semana já que eu não via É, ela desapareceu E é isso, gente Esse foi o vlog do Bia Todo Dia nos bastidores Uma delícia receber a Isa e o Caju aqui Gente, eles foram incríveis Eles foram mais do que eu imaginava Vários vídeos que eu queria muito gravar Que eu tinha ideia de gravar Mas eu achava impossível gravar sozinha Eles me deram força E me apoiaram Pra que eu conseguisse fazer Então essa semana foi muito incrível Também com a ajuda da minha mãezinha Que ela ficou com a gente A semana inteira Levando a gente pra cima e pra baixo Andando, ajudando Nossa Eu tive muita ajuda Quando você acredita em uma coisa que você faz Você tem que acreditar Você tem que ter fé E você tem que ter pessoas pra te apoiar E eu tive o apoio deles, sabe? De verdade, assim Agora dever cumprido E eles voltaram pra casinha deles Agora eu tô louca pra poder dormir E passear com o meu Baby Depois no shopping quando eu acordar Um beijo, meus amores Agora a Baby vai embora E até amanhã Tchau Tchau